Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, isso aí me ajuda bastante. Eu vou comentar uma reportagem do portal do Bitcoin, a vida de quem está com o dinheiro preso em uma corretora brasileira de criptomoeda. É uma corretora que não é conhecida, mas eu já avisei muitas vezes, exchange não é carteira, você tem que deixar na sua carteira, se você não tiver uma ledger, faixa com o nome, já tem vídeo meu ensinando. Inclusive, eu vou fazer os tops erros que todo iniciante que inicia no mundo das criptomoedas comete que não deve cometer. Vamos lá primeiro falar dessa reportagem, como eu falei, ela é do portal do Bitcoin, tem uma empresa curitibana, na verdade, de criptomoedas chamada CoinX, nem conheço. Então, há meses sem deixar a galera sacar o dinheiro, tá? E o dinheiro retido estimula que são milhões de reais, tá? E o maior problema é que não são pessoas ricas que deixaram lá. É tipo, tem aqui o caso de produtor rural, programador, sempre na hora de escolher, primeiro você tem que escolher bem a corretora, tá? Procure as maiores, tá? Estou fazendo um jabá para a Bitcoin Trade, que é a que me patrocina. Inclusive, por isso eu aceitei o patrocínio dela, que ela é uma das maiores, né? A segunda maior, se não me engano, mas tem outras tão boas quanto a Bitcoin Trade, mas só deixe lá o que você deixaria para fazer trade. Outro erro que o cara cometeu, eu não vou falar o nome dele, né? Olha o que ele falou, estou praticamente falido, meus cartões de crédito estão estourados por conta das dívidas que não consegui pagar. Meu nome está sujo, estou com parciales atrasadas, renegociei empréstimo, provavelmente não conseguirei pagar. Essa vai entrar também, né, nos erros, né, que eu já falo, 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 mas vou fazer no próximo vídeo. Os erros é não se cometer, que é não se endividar por causa das criptomoedas. É uma dívida de 110 mil reais, é uma, é que é desconhecida, né, com a Enx, eles tentaram fazer o bloqueio judicialmente, né, porque tem sede, tem tudo, porém, né, não tinha bem localizado, a sede era alugada, enfim. Então a Polícia Civil e a Polícia Federal estão com ação há meses, tá, mas não tendo sucesso. E também eles não têm dinheiro na conta, nem bens em nome da empresa, não tem nada. Então os clientes estão tomando na mão. Uma das coisas, né, verifique quem que são os donos, quem que é a empresa. Sempre quando você for utilizar o Market Change, faça isso, tá. Ó, pra você ter uma ideia, o registro dessa CoinX estava, nunca nem ouvi falar, já falando de novo aqui, estava no nome dos coreanos, nada a ver. Então, enfim, muito nebulosa. Tem uma parte aqui que eles falam, né, assim, nada impede, né, que a Exchange pegue o seu dinheiro e bote numa aplicação. Isso na melhor das hipóteses. Tem que você, né, ateste isso. Então, o que um deles falou, né, eles falaram que, provavelmente, ela pegou, aplicou em alguma outra coisa, ou perdeu o dinheiro, ou sumiu com o dinheiro, tá. Vocês deixem no comentário aí, se vocês tiveram algum caso, ou já ouviram falar dessa CoinX, tá. Eu nem entrei no site deles. Deixa eu ver se eu tenho aqui o site pra mostrar pra vocês. Então, é essa corretora, a CoinX, tá. Deixa eu pegar na primeira página deles. Tem um valor, além do Bitcoin, tinha outras moedas, tá. Então, eu não tinha como não deixar de falar dessa Exchange. Tá nessa reportagem aqui, tá. Já fizeram até outra reportagem anterior, tal. Três meses sem poder depositar, movimentar o dinheiro. E o que que eles fazem? O que que eu faço, né, sempre quando eu entro num site novo, ou uma Exchange nova, você pode usar o Ruiz, tá. Ruiz, domaintools.com, barra o domínio, né. Vai vir um lugar pra você pesquisar também aqui, ó. Então, search. Aqui, ó. Ontem viu Califórnia, que tá o servidor deles. Ó, aqui tem informação, mas como é um registro.br, você pode vir em registro.br também e pesquisar o nome. Olha o nome aqui, o contato. Munsungjung.com.xseu.gmail.com. Como com um cara, né, desse, como é que change dessa nacional? No mínimo, muito suspeito, né. Vou voltar o vídeo aqui pra mim. Então, tomem cuidado, por favor. É muito importante escolher sua corretora, tá. Pesquisar, saber, né. Pesquisa no Google. Vai no Reclame Aqui. Dá uma pesquisada. Dá uma pesquisada se não tem nenhum caso, processo. Todas tem problema, tá. Mas, ou utilize as maiores. Como eu falei, tem várias outras no topo, né. Tem várias que são, nas ferramentas, eu já mostrei em outros vídeos lá, as ferramentas que você vê as exchanges nacionais com maior volume. Eu vou trazer novamente isso. Então, é isso essa reportagem, tá. E se você teve algum problema com essa exchange, deixa aí embaixo pra gente tentar ver se consegue ajudar de alguma forma, tá. Vamos ver, tomara que o pessoal consiga recuperar. Lembrando, a exchange não é carteira. Eu bato na tecla. Vocês acham que é brincadeira, que eu fico falando demais. Mas não é. Isso aí pode acontecer com qualquer exchange nova, tá. Muito cuidado. Às vezes a exchange não tem liquidez. Isso aí também é um problema. Você manda o dinheiro lá, quer comprar uma moeda. Às vezes aqui só tem aquela... Na exchange só tem aquela moeda, quando a exchange listas muitas moedas, só que às vezes não tem liquidez pra vender. Então, você manda o dinheiro lá, praticamente o dinheiro fica preso. Se não tem a moeda pra comprar, a que você quer, teoricamente, né. Então, tem que tomar cuidado. Eu queria só fazer esse comentário aí, né. Corretora brasileira, com dinheiro preso da galera e pior, pessoal que precisa. Bom, então é isso. Tomem cuidado. É só um vídeo de alerta, beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá. Meu Instagram vai estar passando aí também o meu grupo free. E informações pro meu grupo premium, né. Tá na descrição do vídeo, beleza, my friends? E como eu sempre falo, saúde e paz. O resto a gente corre atrás e fui.